Acabamos de chegar aqui na casa dos dois aluninhos e vou fazer uma consulta agora, ó. Já tem cachorro latindo aí, vou tocar a companhia. Opa! Olha o Gua das Feras aí, ó. Opa! Tudo bem, pessoal? Bom dia, tudo bem? Bom dia, agora chegamos, galera. Lola e Zu. Quase meu parente esse rapaz aqui, ó. Bom, vamos tirar esses primeiros sintomas aqui de ansiedade e separação. As ansiedade são como um pão, né? Chega pra cá. Tudo bem, pessoal? Sempre quando chega a gente em casa dessa forma, tocando a companhia, já tá latindo. Interfuso a mesma coisa? Sim. Uma das principais coisas pra tirar a gente referente a isso aqui, é porque estou provavelmente no começo da vida dele, ou até mesmo até hoje, quando chega a gente, a atenção é sempre focada pra ele. Não é? Sim. Eu brinco que assim, parece que as visitas estão chegando, parece uma régua de escavadeira no filhote, né? Todo mundo quer pegar no colo, já beija, já abraça. E o cachorro já percebe que então o momento mais divertido da chegada das pessoas é quando elas estão na porta. Só que quando chega uma pessoa, que nem eu acabei de chegar, não dá atenção, essa ansiedade vai indo embora, não vai? Não vai dar nada. Então se eu volto aqui, ó, zucou, lindão, bonitão, chama muita atenção, provavelmente ele volta a latir, volta a ficar ansioso, volta a querer correr pela casa e por aí vai. Só que se eu chego e ignoro, ele vai acabando com essa ansiedade. Não é pra gente virar um chatão, né? Que não vai dar moral pro cachorro, que não vai querer brincar em nada. Só que é sempre mais legal dar atenção quando ele tá calminho do que quando ele tá agitadão. É difícil falar isso pra visita, não é? Eu ia falar isso, que não são todas as visitas que cooperam nesse sentido. Exato, isso é muito triste. Porém, dá pra gente trabalhar de algumas outras formas também. Como, por exemplo, eu sempre gosto de fazer um negócio engraçado assim, meio que o efeito placebo com a visita. Quando ela chega, eu já dou alguma função pra visita fazer. Como, por exemplo, toma esse copo d'água aqui. Você já recebe a visita com um copo d'água e você fala assim, ó, segura esse copo d'água pra mim. Pode tomar. Ela já vai falar, tipo, calma, eu queria brincar com o Zucco. Toma esse copo d'água aí, rapidinho. Você pode fazer outras coisas também, você pode dar uma mala pra pessoa. Dependendo da situação, da visita que for, quanto mais próximo, pior é. E se você tem mais liberdade, você pode pegar uma mala inteira e falar assim, ó, segura essa mala pra mim. E entra aí. Você entendeu? A pessoa fica com o objeto na mão, não tem como ela interagir tanto com o Zucco. Vocês conseguem ajudar o Zucco. Efeito placebo, só que não tem por que segurar a mala, mas pro Zucco vai ser excepcional. Fechou? E também pra Lola. Porque, querendo ou não, a Lola, por mais que ela seja insegura, e olha lá, ela é bem insegurinha, vai trabalhar bastante isso daí também, mas por mais que ela seja insegura, ela vai começar a prender cada vez mais com o irmãozão. Se ele late quando eu chego, a gente, por isso que eu não vou latir também. Entendeu? Então já pra prevenir. É o nosso maior medo, pra ser bem sincero. Ele é o latidor, ela ainda não é uma latidora. Exato, exato. Fechou? E aí E aí Tchau.